Entrou na área, vai marcar, a pano feito, atirou, é GOOOOOOOL! Assim como nós cuidamos daqueles que sejam ofendidos, e não os deixem sequer em tentação. Vai mais perto, vamos lá! Amém! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Um, dois, três, investidáveis! Bora, galera, bora, bora, bora! Pensa lá que ele não quer dor, porque na área do meu bairro, só tem jogador! A chuteira tá no pé, a torcida tá em pé, esperando a conclusão. Fui, fui, vem ativar, a falta que ela faz, no meu coração! Bate o aluno, escanteio, seteiro, joga na cabeça do artilheiro, que é flor! Porque na área do meu bairro, só tem jogador! Porque na área do meu bairro, só tem jogador! E a galera do solteiro, canalinha, do ataque, a TV e o verão, é muito mais, é muito mais! E quando a bola é lançada, o ferido na área é sono, da bandeira e se proteger a pressão! E rola a bola, meu irmão! Bate o aluno, escanteio, seteiro, joga na cabeça do artilheiro, que é flor! Porque na área do meu bairro, só tem jogador! Porque na área do meu bairro, só tem jogador! Passa a bola, vai ter futebol, é no frio, no calor, na chuva ou no sol! Cada jogo é uma final, no estádio, no ginásio, vou no meu quintal! Tá no sangue, no DNA, na barriga da minha mãe eu já sabia ajudar! Hoje eu tenho que me desdobrar, bato o escanteio e corro pra cabecear! Se liga aí que o nosso jogo agora é de verdade! A vida é dura, tem que ter responsabilidade! Não dá chutão, bota no chão, cadê a habilidade? O adversário muitas vezes chega na maldade! Atividade corre atrás, mas não vai de primeira! Quem joga bem, apanha mais, não pode dar bobeira! Mas se apanhar, eu bato a porta, encobrindo a barreira! E se a barreira pular, eu meto a bola rasteira! É! Matador Camisa 9, A viagem que eu sou, se clarear eu vou chutar, eu vou bater pro gol Toque só, eu digo tiro, logo a zaga inteira Toque, recebo na tabela e bato de primeira Hoje tem jogo, pode dar bola Vem que eu tô livre, sem ninguém na minha cola Hoje tem jogo, toca que eu faço Pode dar bola, que eu só meto o golaço Bate logo o escanteio certeiro Joga na cabeça do artilheiro que é gol Joga na cabeça do artilheiro